Vestiu-se o rei de silêncio e a terra da noite escura. O céu vestiu-se de espanto, o mar vestiu-se de chuva. Vestiu-se o tempo de pranto, vestiu-se o ar de loucura pelos aves dessa princesa que morria de lonjura. Mandou o rei levantar uma tenda de suspiros e com os olhos voltados à estrela dos sete gelos com cinco punhais de dor gravados em seus sentidos com sete varas de nardos na palma das suas mãos com sete ramos de cardos em volta da sua testa chamou oragos e magos, anões, doentes, profetas adivinhos e jograis, sagas, videntes, poetas que decifrassem os jais que descobrissem a cura daquela princesa triste que morria de lonjura. Dizei-me, magos oragos, anões, doentes, profetas adivinhos e jograis, sagas, videntes, poetas como o ei de secar o pranto daqueles olhos de rio como o ei de calar os jais daquela boca de estio como o ei de quebrar o encanto que numa tarde de pedra talhada pela tristeza, selou com dedos de chumbo o sorriso da princesa que suspira pela neve da ponta do fim do mundo. Ouviram falar o rei quantos em torres, mesquitas, gritos, silêncios, murmúrios cavernas, tocas, palácios, cisternas, poços, tugúrios liam nos olhos da noite sinais, destinos, augúrios ouviam na voz dos mortos mitos, brados, açoites, agulhas, pragas, prejúrios e com sete velos de treva, sete mortalhas de fumo a cavalo no morcego chegou da ponta do mundo uma figura de medo, uma avantesma da goiro que respondeu ao rei moiro com sete lagartos mortos sete vasilhas de enxofre sete lacraus, sete corvos sete anéis de pedra negra sete cabras sem pescoço sete bacias de sangue sete agulhas de vaneno sete gatos, sete figas sete cruzes, sete salgas sete luas, sete rezas sete fogos para as almas sete candeias acesas em sete torcidas de algas era mais fundo o suspiro da princesa que gemia do que o fumo do feitiço que ao rei moiro respondia a rei moiro se trampe atraso sete fogos para regressão sete skype sete torcidas de algas seteта fronteza ou no sete fogos para as almas sete stigma sete Legenda Adriana Zanotto